Kenny Watson, editora associada. Iniciar anotações. O que começou como uma invasão ao museu há poucos dias se tornou um ataque brutal à cidade. E as mortes continuam se acumulando. Ontem à noite, depois de quase matar Hammerhead e Dom Damage, a Capitã Yuri Watanabe sofreu uma suspensão. As fontes dizem que ela disse para o chefe, isso não vai me impedir. Nota. Acompanhar isso depois. Parece que não é o fim da história. Enquanto isso, o Hammerhead, que foi declarado morto no local, foi ressuscitado e escapou da custódia. A polícia está atrás dele, mas ainda não tem pistas. Os homens dele continuam focados no armamento e nos veículos da Sable, incluindo algo chamado Projeto Olimpos. Pelo que deduzimos, o Projeto Olimpos é uma iniciativa financiada pela Oscorp e a Sable. Tecnologia de biomelhoramento para transformar pessoas em super soldados indestrutíveis. O Hammerhead é cruel e insano. E agora, aparentemente, é indestrutível. Mas a primeira coisa é descobrir onde o Hammerhead está escondido. A questão é, o que vamos fazer quando encontrarmos ele? Oi, MJ. Eu estou seguindo a polícia até uma usina da Oscorp. Pelo visto, os caras do Hammerhead estão atacando de novo. Tem alguma novidade da Yuri? Nada ainda. Senti falta dela, né? Sinto. A gente é uma boa equipe. Quer dizer, não como eu e você, mas você sabe. Eu sei. Escuta, eu tenho uma fonte na Oscorp. Eles estão apressando a produção dos equipamentos desse Projeto Olimpos. E provavelmente é por isso que os homens do Hammerhead estão atacando aquela usina. O contrato Olimpos é para a Sable International. Faz parte de um acordo que ela fez com a Osborn na crise do bafo do diabo. E eu soube que tudo isso deve ser enviado para a Sincaria. Sincaria? A terra natal da Silver Sable. E também o local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta. Você soube disso? Não. Eu não estou acompanhando as notícias internacionais. Mando meio ocupado com a guerra aqui de Nova Iorque mesmo. Ah, é uma história tensa. Eu te conto quando a gente tiver mais tempo. É, seria bom falar de outra coisa além do Hammerhead um pouco. O que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? Férias? Acho que eu não sei o que significa essa palavra. Sei como é. Mas é sério, nós dois precisamos. Vou começar a planejar. Me conta o que aconteceu lá na usina da Oscorp. Pode deixar. Vamos lá. Manda a brasa! Peraí. É competição de dança? Eu adoro dançar! Minha vez! Estranhadura nova é legal e tal, mas eu sinto saudade de ver suas roupas de gangster nos anos 70. Vocês vão direto ao ponto, né? Então, vocês são amigos fora do trabalho ou são só colegas? Sabe, sua organização ficou grande demais, rápido demais. Talvez vocês nem se conheçam direito. Se for o caso, deixa eu apresentar a vocês. Vini, esse é o Vini. Vini, Vini. Por que ninguém riu? Peraí, talvez vocês não estejam rindo porque de fato todos te chamam Vini. E se for isso, prazer em conhecer Vini. E Vini. E todos vocês, Vini. E todos vocês. E a teclóloga? E a teclóloga? E a teclóloga? Peraí, pode não ter muito tempo. E a teclóloga? Atec! Anda, Spider-Man. Vamos brincar de salve os porcos. Que falta de educação. O cara do jetpack não tá com... Ah, oi, pessoal da emboscada. Onde foi seu amigo? Ninguém vai falar nada. Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho dos jetpacks. Jetpacks da hora, pessoal. Onde eu arranjo um? Deixa eu adivinhar. Eles caíram de um caminhão, não foi? Sabe, enquanto roubar tudo, vocês podiam tentar fazer suas próprias coisas. É muito mais gratificante emocionalmente. Talvez assim não ficassem bravos o tempo todo. Eu vou enganar você. O que é isso? Já tá se divertindo? Ei, ei, ei! Chega mais perto! Duvido! Isso é só uma dúvida ou tá querendo apos... Tá. Isso é sério? Não. Mas seria de mais se fosse. Você tá bem? Sim, sim. Há quanto tempo? Pra quem você trabalha? Ele trabalha pro Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma. A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Ah, aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. Eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem três segundos. Só abaixo que as armas. Um. Vai ser assim mesmo? Dois. Seis. Nove. Onze mais sete. Três. Sable, você parece meio estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, 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 inspira. Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? O que eu fiz de errado? Peraí, você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você é suportamente o protetor dessas coisas. Mas ainda assim deixou esse Hammerhead rodar todas as minhas armas de suprimento. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Então está indo mal. Muito mal. Ai, que pesado. Parece que você está errado. Vai saber. Talvez você esteja trabalhando com ele em segredo. Nossa, agora eu tô ofendido. Eu não conheço vocês. Obviamente. E não confio em você. Você vai ficar fora do meu caminho, senão vai sofrer as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Quem... Maldito! O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. O que aconteceu com o Me Agradeça ficando vivo? O MJ, então adivinha quem voltou? A Silver Sable. Nilce. Como você sabia? Meu trabalho, sabendo as coisas. Então eu imagino que ela tenha vindo para impedir que o Hemerhead roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam se ajudar. É... Não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da Sincaria, porque... Nessa conversa não ia dar em nada! Scrooble? Como você... Rápido! Vá para a esquina da oitava, confirma! Para a gente não morrer de tédio! Ai, o que ela tá amando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém. Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém.